Vamos cuidar do bebê hoje? A rotina voltou um pouco mais ao normal E eu tava precisando dar um cuidadinho aqui com o meu cabelo E hoje eu vou estar mostrando pra vocês um pouco da minha rotina capilar novamente Vou dar uma atualização aqui pra vocês de como tá, né? A gente vai ter produtinho novo também Eu cortei meu cabelo, vai fazer dois meses Cortei dia 28 de março Tava até com vontade de cortar de novo Ai, gostei de ficar cortando, gente Mas não sei se eu espero dar os três meses É porque eu cortei pouquíssimo, gente, quando eu cortei E eu cortei um cortinho e com camadas Lembrando que eu corto em camadas porque eu acho que fica bom no meu cabelo Mas o meu cabelo, ele tem um certo movimentozinho, tipo assim, leve Mas tem, sabe? Eu acredito que o corte em camadas Pra quem tem um cabelo bem alisado mesmo Que faz, sei lá, um botox ou uma selagem ou coisa assim Que é bem escorrido mesmo Eu acredito que a camada não seja uma ótima alternativa Porque pode dar aquele aspecto de cabelo quebrado Mas pra quem tem um certo movimentozinho O meu, ele é tipo um pouquinho entortadinho assim, sabe? Ele tem uma curvatura leve, tá vendo? Ele não é reto, assim Ele tem tipo uma curvinha Então assim, pra mim, eu acho que ainda compensa eu fazer o corte em camadas Mas não é um corte que dá certo pra todo mundo, tá gente? Já avisando Porque pode, assim, ficar com aquele aspecto de cabelo quebrado E por que eu tô falando isso, né? Como eu vou fazer minha rotina capilar aqui com vocês Também gosto de dar uma atualizada de como é que é o corte De quanto tempo eu corto, né? E quais os cuidados que eu vou ter, né? Eu agora vou fazer o pré-pull com esse amasterol aqui, tá? Gargando E hoje vamos ter produtinho novo Tá acabando Atualmente eu tô com queda capilar, gente E eu acho muito que possa ser estresse De verdade Então hoje eu vou ter um cuidadozinho com o meu cabelo Vou lutar da queda capilar Ó, pintei meu cabelo Olha o chão, tá vendo? E depois que eu fizer esses cuidados Eu também vou fazer uma finalização no meu cabelo E essa finalização, ela dá uma realçada no corte que eu fiz Que é o corte em camadas Pra poder deixar as pontinhas mais cheias, né? Que a gente gosta desse aspecto também Assim, não faço essa finalização toda vez Vou ser sincera com vocês, né? Enfim, quando eu quero realçar o corte Fica bem bonitinho E hoje eu vou estar mostrando pra vocês também Como que eu finalizo Que é quando eu cortei meu cabelo Eu mostrei pra vocês já depois de finalizado, né? Eu não mostrei E eu finalizando Então, vou estar mostrando hoje E os produtinhos que eu vou estar usando hoje É o novo lançamento da Principia Gente, olha isso aqui Chegou aqui em casa O shampoo e o condicionador da Principia Que eles me mandaram O shampoo anti-queda Ele vai ajudar a dar volume ao cabelo Ajudar no crescimento E também pra diminuir a queda capilar É realmente assim Um tratamento, gente Estou ansiosíssimo pra testar Porque realmente estava sendo um problema Que eu estava tendo atualmente E está me estressando assim Gente, eu não sei como é que eu estou O cabelo na minha cabeça ainda De verdade, eu não sei Então, vou estar começando aqui a usar Lembrando que a Principia É mais assim A gente conhece mais assim De skincare, né gata? Mas eles estão começando a ter mais produtos Pro cabelo também Não tem só esse shampoo e o condicionador Pra anti-queda Também tem o anti-caspa E vocês podem estar vendo nos sites Também deles Eu tenho um cupom pra disponibilizar Pra dar 10% de desconto Na compra de 3 ou mais produtos Que é Braga Suzy Vou estar deixando o cupom aqui pra vocês Vocês viram que eu já tenho Os produtinhos de skincare Eu amei E eu espero do fundo do meu coração A mais aqui também Eu vou ficar usando, né Eu vou ver o resultado Que dá E também vou compartilhando aqui pra vocês Ele tem um cheirinho doce Pensei que fosse ter um cheiro forte Sei lá Gostei O shampoo tem que deixar 2 minutos Eu acho que já tá diferente Ele pede pra deixar o shampoo mais tempo Do que o condicionador Enfim, tô com muita expectativa Sobre essa promessa anti-queda Principalmente também pra dar volume, né Vocês vão acompanhar essa minha rotina de hoje Com produtinhos novos da princípio Então assim O shampoo e o condicionador da princípia São indicados pra quem sente dificuldade No crescimento capilar Pouquíssimo volume também de cabelo E muita queda capilar Quem tá com esses problemas Sente isso no seu cabelo Essa linha da princípia É ótima pra isso E eu tô doida Pra mostrar o resultado pra vocês Vi muitos comentários positivos Sobre os produtos da princípia Então eu tô com expectativas altas Pra conseguir ver o resultado Vou tá deixando o link Já direto nesse shampoo e o condicionado da princípia Pra vocês Fixado aqui nos comentários, tá Pra poder facilitar Utilizando o meu cupom Vocês pegando mais algum item Pra fechar nos 3 produtos Já consegue 10% de desconto E aí fica sossegado Gente, o condicionador Eles pedem só um minutinho Então passei aí Deixei só esse um minutinho Era o tempo que eu enxaguava Meu corpo, né Dava uma ensaboada e tal E aí já enxaguei E peguei a água do condicionador E passei um pouco na minha raiz E foi isso Daí eu já senti meu cabelo Bem macio também E eles nem prometem isso Eu acho, gente Pronto Pronto, ó Lavei o cabelo E aí agora a gente vai finalizar ele, né Vou mostrar pra vocês O que eu faço Pra finalizar o cabelo E ele ficar bem bonitinho E valorizar esse corte que eu fiz Pra deixar aquele movimento, né Que a gente acha a coisa mais bonitinha do mundo Bem, gente Meu cabelo já ficou bem aqui Chegou, já tava quase caindo da toalha Eu gosto de tirar a toalha Quando tá assim Quando meu cabelo tá quase caindo da toalha Eu já sei que tá Já deu uma boa secada Eu não vou passar minha vida toda no secador E olha, confesso que deixou bem macio meu cabelo A queda ainda não dá pra saber, né Mas deixar macio ele deixou Vou já começar pegando algum levinho Algum creme protetor Vou tá usando esse aqui da Ambi Beleza Natural Ele veio numa das edições da Glam Eu tô com muitos produtos maravilhosos pro cabelo Ele hidrata, desembaraça e protege os fios Então, ó Passando o cabelo todo E aí a gente vai pentear Deixa eu pegar mais um Tem um cheiro bem forte de menta Eu gosto E agora eu vou pentear Meu cabelo ainda tá úmido Então, né Bom ter um cuidadozinho na hora que pentear Pentear de baixo pra cima, né Então vai aos poucos subindo aqui Cabelo penteado Agora vamos secar Eu seco, gente Só por secar mesmo, sabe Eu não chego a modelar com escova Porque eu não sei Pronto, sequei aqui bem normal mesmo Bem por cima Só pra secar mesmo Literalmente secar E aí, esse é o momento Que eu vou vir com a chapinha Vou só passar um pouco do spray gloss aqui Da Biotec Que agora eu tô querendo uma coisa mais líquida E ele é mais líquido, né Ele é um pouco cremoso só Mas é pouquíssimo Mas é líquido mesmo Aí eu vou passar aqui no comprimento Porque ele também tem proteção térmica Aí vai dar brilho E não vai deixar um aspecto tão pesado Assim, gente Só de ter secado meu cabelo Olha como ele já tá Tá bem escorridinho, né Dá pra ver Mas Eu tava querendo, né Dar um movimento pra ele Como eu falei pra vocês Pra dar de ver A ponta, né Do meu cabelo E eu sempre falo, gente Se eu consigo fazer Vocês conseguem também Vou começar, gente Dando uma leve penteada, tá Mas aí também Dependendo da minha paciência Eu passo mais mecha por mecha Eu vou fazer isso agora aqui Bem arrumadinho, tá Vou fazer direitinho Gente, tô pingando de calor Tô com muito calor, sério Mas ó, vou mostrar pra vocês aqui Aqui eu passei a chapinha, né Pra poder dar uma alisada em tudo Tirar o frizz Já que eu não tenho celagem ou nada O que a gente vai fazer agora? Colocar o cabelo aqui pra frente E dividir aqui Eu vou fazer essa divisão Porque vai me ajudar A pegar camadas diferentes, tá? Vou dar uma entortada aqui, ó E prender aqui rapidão Bem de leve Pra não marcar muito Eu tenho que fazer essa divisão De baixo Daqui do meio pra baixo Daqui do meio pra cima Que aí vai me ajudar A pegar a ponta das minhas camadas Entendeu? Que são em alturas diferentes E pra dar esse efeito mais cheio Na pontinha, sabe? Então eu vou pegar aqui, ó E dar uma entortadinha pra dentro Isso daqui vocês já conhecem, né? Ó Tá vendo? Essa entortadinha aqui Que ajuda a deixar o cabelo mais cheio Isso não é nada novo Mas eu nunca tinha falado pra vocês A forma que eu gostava de fazer Às vezes, ó Eu pego uma mecha mais grossinha Pra ficar uma ondulação mais leve, sabe? Essa ondulaçãozinha aqui Já ajuda a deixar a pontinha mais volumosa Aí vai juntando uma com a outra Vai ficar uma coisinha bem bonitinha, gente Ó Vou estar usando também o spray fixador Porque ele lembra meu cabelo Eu vou segurando muito Então pra prevenir Eu dou uma passadinha aqui também, ó Não muito nas pontinhas, tá? Vai não ficar duro, né? Agora pro outro lado Ó Eu dou também essa puxadinha pro lado Que vocês viram na franja Porque, gente Eu sempre gostei de ter um movimentozinho Ó Eu passo a chapinha Mas depois eu quero dar uma entortadinha Em alguma parte aqui do meu cabelo Mas eu acho que agora deu de entender Quando eu falo pra vocês O movimento que acaba tendo nas pontinhas, né? Tá vendo esse movimento aqui, ó? Nessa parte aqui em cima Não é só na ponta É justamente por causa das camadas E aí fica esse efeito bonitinho na ponta Não fica tão escorrito o cabelo E dá um movimento a mais Se eu fosse sair Eu ia passar mais spray aqui na pontinha E ia ver se tem mais alguma parte aqui Que eu não cacheei tanto Mas tá vendo, ó? Que o cacho, ele vem desde aqui de cima, ó E aí ele vai descendo o cacheado Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Mostrei um pouco cuidando do meu cabelo Com produtinhos novos, né? No caso Dessa vez estou testando O shampoo e condicionador antiqueda da Principia Eu estou ansiosa pelos resultados De antiqueda Eu achei que meu cabelo ficou bem macio Antes mesmo de eu passar a chapinha Aproveitei e mostrei pra vocês Como eu finalizaria meu cabelo Dois dias que eu estou com paciência Quero sair cabelinho arrumado Dando aquela valorizada no meu corte atual Que é com camadas Eu dou aquela cachadinha na ponta Pra poder ficar mais cheirinho Mas isso aqui também vai muito da proposta do dia, gente Tem dia que eu quero o cabelo todo cacheado Tem dia que eu quero o meu cabelo liso mesmo Esse aqui é um meio termo Que é aquele cabelinho arrumado E saudável, sabe? De tipo, ah, nem arrumei Que meu cabelo é assim mesmo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado da indicação aqui Esse shampoo antiqueda da Principia Pra quem também tem problema com caspa Também tá tendo agora Produtinhos pra caspa Também no site da Principia Que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá? E os produtinhos de skincare Como eu falei pra vocês E comprando de três Pra mais produtos Braga Suzy Pra conseguir 10% de desconto, tá bom? E esses dois produtinhos aqui Como eu falei pra vocês Vêm sempre em edições da Glam, tá? Todos de alta qualidade também Pra quem quiser também fazer parte do clube de beleza Tá o link também do convite Exclusivo aqui na descrição do vídeo Basta clicar lá Aproveita que meu cupom também Tá dando 12% off Mais brinde no plano anual Se inscreve no canal se for novo por aqui Me acompanha nas redes sociais Pra gente ficar juntinha por mais tempo Ativa as notificações Pra não perder nada de nada Um beijão pra vocês E até a próxima Tchauzinha Tchau! Tchau!